Olha a minha pitaia que eu acabei de transplantar, nossa, acabei de transplantar, eu ganhei essa pitaia e ela tá assim, depois eu vou gravar o desenvolvimento dela pra vocês, só quem vai ter uma pitaia, um pé de pitaia no quintal, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Olha esse daqui, também mudei de vaso, só com pouca terra, tá? Perdoem, mas tá linda, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, e a gente faz aquela sujeirinha básica, né? Olha que linda, parece que ela quer até florir, gente, olha só. Não sei porque é a primeira vez que eu tenho ela, tá vendo? Quem souber aí, por favor, me avisem se elas vão avisar quando florir, viu? Fiquem com esse lindo anoitecer, beijos, até o próximo vídeo. Curte, comenta, manda pros seus familiares e amigos, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.